Oh, não, não! Eu preciso do time aqui agora! O povo está morrendo. Nós vamos atirar em cada casa, nós vamos atirar em cada lado. Nós não vamos parar até que nós encontremos ela. Bem-vindos ao Hollywood Macs! Vamos falar aí, né, do último episódio aí de Chicago PD. É o episódio 16 da oitava temporada de Chicago PD, cujo título é Eu Vim Para Salvar Você. É, será exibida aí pela NBC no dia 26, a próxima quarta. Antes de começar, galera, quero pedir a vocês, deixe o seu like aí para que o vídeo vá para outros fãs da série. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, porque toda semana teremos um vídeo sobre esse assunto. A equipe do Voit estará na busca incessante de parar uma quadrilha. As investigações caminham na tentativa de derrubar um grupo criminoso mortal que comete crimes violentos e aterroriza a cidade e desafia a polícia. Isso é o que vai acontecer no próximo episódio de Chicago PD. O caso fica mais intenso e dramático quando Kim desaparece e a equipe começa desesperadamente a procurá-la. E à medida que o tempo passa, tudo leva a entender que Birds está em grande perigo. O Zeke se desespera ao imaginar que seu grande amor pode estar entre a vida e a morte. Vocês vão ver aí uma cena, o momento que ele encontra um carro, que aparentemente é o carro da Birds, dentro de um lago. O desespero fica nítido no rosto do Zeke. O episódio final da temporada 8 vai girar em torno da perseguição a esses criminosos e ao salvamento da Birds. Tudo isso para fechar as pontas soltas aí entre o Zeke e o Birds, que depois do susto entendem que se amam e a sensação de perdê-la faz com que ele se entregue ao sentimento que tem por ela. Nada como a sensação aí de perder para dar mais valor, né? Isso é o que vai acontecer no episódio 16 aí que vai ao ar no dia 26, ok? Isso vão ficando por aqui. Se eu souber mais de alguma coisa, eu volto aqui para falar para vocês. Não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, para o vídeo e para outros fãs da série. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das novidades aí sobre Chicago PD. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.